Olha que coisa linda! Essa eu me dei de presente pra todo mundo que gosta de rock, pra lembrar da Jovem Guarda Porque o Skank, ele puxou a Jovem Guarda e levou, trouxe pra essa época Claro, é toda roqueira É bem contemporâneo É toda roqueira Joelma! Vou deixar! Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Estou no meu lugar Você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois Pois a qualquer hora posso estar de volta Depois que a noite terminar Vou deixar A vida me levar Pra onde ela quiser Seguir a direção Eu não enxergo Nada, 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 não Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou esquecer de mim E você se puder Não me esqueça Vou deixar O coração bater Na madrugada Na madrugada sem fim Deixar o sol te ver Ajoelhado por mim Ajoelhado por mim Sim, não tenho hora pra voltar Não, eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu já estou Eu já estou na sua estrada Sozinha não enxergo nada Nada, nada Mas vou ficar aqui Até que o dia amanheça Vou esquecer de mim E você se puder Não me esqueça E você se puder Não, não Não, não Não quero hora pra voltar Não Conheço bem a solidão Me solta E deixa a sorte me buscar Não, não Não tenho hora pra voltar Não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu agradeço tanto a sua escolta Eu agradeço tanto a sua escolta Obrigado.